Olá, boa tarde. Começo de semana, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Está começando a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos juntos conferir os destaques dessa edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura intensifica e fiscalização de lotes e terrenos urbanos. E ainda, obras de construção do novo CEA e do bairro Morumbi chegam a 45%. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura intensifica as fiscalizações de lotes e terrenos urbanos. Em vigor desde novembro, a nova redação do Código Municipal de Posturas estabeleceu novas diretrizes sobre a limpeza de terrenos, lotes ou glebas. O intuito é minimizar a prática irregular de descarte de resíduos e manter a roçagem periódica. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Se notificado e não efetuar as manutenções no prazo definido, o proprietário é cobrado pelas taxas do serviço que a Prefeitura realizar no local. Também é passível de multa, que pode chegar a mais de R$ 1.700,00 no caso de descumprimento. Os valores estão estabelecidos no Código de Postura. Para saber mais sobre as responsabilidades e infrações, basta acessar o portal da Prefeitura. E aproveitando para falar de limpeza em áreas públicas, no site você também confere diariamente o cronograma de trabalho. Nesta segunda-feira, são 12 bairros atendidos com a capina e 6 que recebem a roçagem. Vamos de notícia para a terceira idade. A Prefeitura vai ampliar a capacidade de atendimento de idosos nos CEAES. As obras de construção do 5º Centro Educacional de Assistência Integral ao Idoso, o CEAES, situado no bairro Morumbi, seguem em ritmo acelerado. O prédio, que ficará na Avenida Jorge Isaac, está com 45% de conclusão. O terreno, de mais de 3 mil metros quadrados, contará com salas de convivência, jogos e alfabetização, salão multiuso e piscina, além da ala administrativa. No centro, são oferecidas atividades artísticas, esportivas, recreativas e de lazer, como pilates, hidroginástica, violão, alongamento, fisioterapia, musculação, informática básica e dança de rua. Atualmente, a Prefeitura conta com a estrutura dos CEAES nos bairros Brasil, Laranjeiras, Luizote de Freitas e Guarani. A Prefeitura emitiu um comunicado informando que a UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia está fechada desde o dia 1º de dezembro. Os atendimentos estão sendo direcionados via SUS para a UTI neonatal do Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, levando o equipamento a operar acima da capacidade. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que seguem tratativas com o Hospital de Clínicas para que a situação seja normalizada. Transporte público. Começou a valer hoje as alterações nos horários da linha A365. Os veículos que trafegam entre o Terminal Santa Luzia e as empresas na rodovia BR-050 têm novo esquema para os dias úteis e passam a atender o posto décio aos sábados. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRAN, disponibiliza as informações de horários e linhas do Sistema Integrado de Transporte no portal da Prefeitura e também envia o aplicativo UDIBUS. Acesse e baixe. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de texto Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.